Trabalhado muito na questão animal Meus amigos, enquanto o povo do Rio Grande do Sul Vão dando a mão amiga e trabalhando a finco Ajudando ela, continua fazendo fotos e vídeos Para aparecer somente isso A mulher do Lulis Ela a esbanja, não para de passar vergonha Você vai ficar com as imagens Fotos e vídeos cinematográficos com amigas Enquanto o povo está trabalhando a finco Veja como o Janja está posando para fotos e vídeos Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha Olha aí, a felicidade estampada no rosto dela Apenas buscando os holofotes E o povo do Rio Grande do Sul precisando de alimento e doações É o povo ajudando o povo Porque para esse desgoverno é apenas um detalhe O que eles querem é isso Tentar mostrar ao mundo que eles são pessoas do bem E são cheios de empatia e misericórdia Só que o povo não se engana de forma alguma com esse tipo de lacração A esbanja continua passando e passando vexame Enquanto muitos estão nesse exato momento Sem uma cama para dormir Sem roupa para vestir Sem alimentação Sem água Sem moradia Esbanja fica passeando com animais E esquecendo de que o ser humano é mais importante E é primordial para ser ajudado Mas quanto isso a mídia militante fica em silêncio Nós estamos aqui para mostrar a você Doa em quem doer Está aqui ela Somente ela Tentando ser a porta-voz desse desgoverno Tentando ser a porta-voz desse des 관심